E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Shermort, aqui é o curso de guitarra online. Tô aqui com uma musiquinha de fundo, que eu tô curtindo esse som mais indie, né? Enfim, tentando descobrir alguma sonoridade diferente. Hoje eu vou falar sobre a Bossa M70. É uma pedaleira que eu já tenho já faz um tempo, e de vez em quando eu falo sobre ela, mas hoje eu quero fazer um vídeo mais profundo sobre ela, falando sobre parte por parte, dando exatamente o beabá daquilo que é importante nessa pedaleira, que é bem bacana, eu gosto muito dela. Primeiro que ela já é da Bossa, que é uma marca mundialmente reconhecida pelos seus pedais. Os seus pedais lá são... aqui é uma simulação de vários pedais, é muito bacana. Eu vou explicar como ela funciona, tá legal? Mas antes, eu quero te convidar a conhecer o curso de guitarra online. E como é que tu vai te conhecer? ouvindo o depoimento do meu aluno, Marcos, lá de Balneário Camboriú. Meu nome é Marcos, eu falo aqui de Santa Catarina, e eu tô fazendo um vídeo aí pra indicar o professor Daniel Sherman e o curso dele. Online, que apesar de ser online, a gente tem acesso quantas vezes for necessário durante o dia, durante todos os dias. O Daniel tá sempre disponível pra tirar dúvida, pra dar um auxílio pra gente. E o conteúdo, o conteúdo e a forma como é dado o curso é muito interessante. É uma linguagem fácil, é uma linguagem fácil de entender, e a metodologia, ela prioriza o aprendizado passo a passo, de uma forma que não tem como o aluno não aprender. É só querer estudar e o professor tá sempre à disposição pra ajudar. Valeu, um abraço. Valeu, Marcos. O Marcos já tá até dando aula, cara. É verdade. E o curso de guitarra online tem ajudado ele a criar uma didática, a criar um caminho, a entender e compreender o aluno. Então é isso aí, gente. Então eu quero te convidar a conhecer o curso de guitarra online. O link tá na descrição. Tenho certeza que eu vou te ajudar e vou conseguir te ajudar a realizar o teu sonho. Beleza? Bom, então vamos falar da nossa pedaleira aqui. Ok, gente. Então vamos falar aqui da pedaleira. Eu já tô com a guitarra aqui na mão, tá legal? Vou mostrar somente a pedaleira. É o seguinte, vamos começar pela ligação dela aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho aqui, pra vocês poderem ver como é que funciona aqui atrás, ó. Então tem onde a gente liga a fonte, né? Ela também tem a possibilidade de usar com pilha, tá legal? Então a gente coloca pilha aqui, pilha normal. Aqui a gente tem a entrada pra um foot switch, né? Então a gente pode acrescentar um pedal aqui, como por exemplo um pedal pra troca de banco, né? Ela tem essa dificuldade nessa questão de troca de banco. Então por isso que eles colocaram isso daqui. Mas ela aqui, ó, tá vendo? Tem um lock aqui, uma trava de segurança. Deixa eu baixar aqui. Aqui tem uma entrada auxiliar, pra poder ligar em um outro amplificador, né? Aqui é uma saída pra gravação e também pra colocar o fone. Aqui tem a possibilidade de ligar em estéreo, né? Right e left. E aqui só no mono. E aqui é o input da guitarra, onde vai a guitarra. Muito simples, não tem nenhum estéreo. Vamos ajeitar isso aqui. Ok. Tranquilo, né? Agora sim, começando pelo pré-amplificador aqui. Primeiro, você vai ligar essa pedaleira, o power dela é quando a gente liga esse cabo aqui. Tá legal? Então ela não tem nenhum botão pra ligar e desligar. É simplesmente tirar. Vocês vão escutar até o barulhinho ali na caixa. Vou até deixar ele com volume aqui. Ó. Ela desligou. E aqui ela vai ligar. Tá legal? Então aqui é o volume geral, tá bom? Ó. Percebe que aqui, ó. Tá dando até um caminho pra vocês observarem que há ordem de ligação. Então, ó. Aqui é a guitarra. Tá? Aí aqui vem pelo... Entra o pedal. Depois passa pelo... Pelo... Pelo compressor. Do compressor vai pro overdrive. Do overdrive ou distortion vai pro pré. Tá aqui. Depois vai pro NS, que é... São essas... Cadê? Se eu não me engano, esse NS é noise silence. Uma coisa assim. Não lembro o que significa isso daqui. Depois ele vai... Ele passa pelo foot volume, que é o mesmo... Né? É o mesmo... Esse mesmo pedal aqui. Depois ele vai pra modulação. Depois ele vai pro delay. Depois ele passa pro reverb. E aí ele vai sair pro amplificador. Então isso aqui é a ordem. Tá legal? É a ordem de ligação. Como se fosse... Até isso aqui ajuda pra quem quer montar set de pedal. Pra saber mais ou menos uma ordem. Por exemplo, aqui seria o awa, né? E aqui entra o foot volume. O pedal de volume. Agora tem esse NS. Que tem esse aqui. NS, thrash e o bank, né? Que é... Threshold, se eu não me engano. Então tem a ver com a questão de... De... Redução de ruído. Salvo engano é isso, né? Enfim. Não tenho muita certeza desse NS. Tá legal? Ó, aqui a gente consegue, tá vendo? NS. Enfim, né? Tá vendo? Então aqui eu consigo fazer essa modificação. Então vamos lá. Vamos começar com o pré. Então eu vou deixar o volume aqui, ó. Vou deixar nesse volume aqui. Nessa intensidade aqui. Eu vou tirar o reverb. E vou começar apenas aqui com o pré. Percebam que ela não tá com nenhuma luzinha acesa, ó. A não ser essa daqui. E ela tá no manual. Então a gente tem duas maneiras de utilizá-la, né? Aqui é o Memory Mode. Que é quando eu aciono aqui, ó. Aí eu fui pro banco U1. Só que agora eu quero mostrar... Ó, então aqui já tá salvo. Então aqui já tem alguns bancos salvos. Mas eu quero mostrar... Ela in natura. Ou seja, sem efeito nenhum. Tá? Então aqui tá tudo desligado, ó. Esse aqui é o som, na verdade, do amplificador. Tá? 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 Então perceba o som dela, bypass, indo direto, né? Tá aqui, ó. Turn, bypass. No caso, ela nem tá bypass. Quando eu aciono aqui, aí ela tá bypass. Perceba que é o mesmo som, porque tá tudo zerado. Aqui eu tô ligando o afinador dela, tá legal? E o bypass. Ó. Tirei o volume. Aí eu aciono somente o afinador, tá legal? Agora aqui é o som bypass da guitarra. Tá? 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 Então perceba que é o mesmo som. Se eu tirar daqui do afinador, continua o mesmo som, porque tá bypass e aqui tá desligado tudinho. Tá legal? Então eu já mostrei pra vocês aqui que tem um afinador, né? Aqui é a seleção de memória. Então se eu quero usar no manual, que é quando eu faço em tempo real, ou seja, eu modifico alguma coisa aqui, ele altera na hora, né? E não precisa salvar. Quando eu aperto aqui, os dois aqui ao mesmo tempo, eu tô usando os bancos que já estão salvos. Quando eu aperto aqui, eu troco de banco, ó. Então tá vendo? O dois, o três. Então o que eu uso bastante é ser o três. Aqui um delay, ó. Perdão, um chorus. Aqui uma distorção. Outra distorção. Tá legal? Então, deixa eu desligar aqui o celular, porque senão vai ficar fazendo barulho. Aí eu vou voltar pro modo manual. Tá legal? É o modo manual. Acho que eu tô atrapalhando com a guitarra aqui. Deixa eu virar ela mais pra cá. Tá legal? É o modo manual. No modo manual, agora eu vou... Preciso levantar a guitarra de novo pra poder mostrar o som. Então é o seguinte, a gente tem aqui, primeiro, aqui tá desligado. Aí eu vou, eu tenho a primeira opção aqui, ó, de equalização. Ó, aqui o volume. Percebe se tá desligado? Não tem nada funcionando. Liguei pro equalizador. Primeiro passo é o volume. Aqui tá tudo, né? Percebo, tá tudo no modo flat, né? Então, ó, aqui eu tenho o grave, grave médio, grave agudo e agudo, né? Então, ó, vou zerar tudo. Só tá com o volume. Agora, ó, o grave. Aqui eu venho e equalizo. Do jeito que eu quiser. Eu vou começar pelo grave e pelo agudo. Agora eu vou pegar o grave médio aqui, ó. Fica bem... Bem interessante, né? Agora, ó, o grave, o agudo médio. É, como é que é? Tem uma música aqui que eu tô tentando lembrar. É, esqueci. Mais um. Ficou bem parecido com o timbre da música que eu escutei esses dias. É isso aqui. É um riff que começa a música, né? E ficou muito parecido mesmo. Eu tô tocando com os dedos aqui, ó. Então, ó, perceba aqui essa equalização. Então, eu tô tocando um pouquinho pra vocês escutarem. E tô usando o captador do braço. Agora o captador do meio. Aqui o captador do meio. Opa, perdão. Aqui ficou bem Fender, né? Meio Tele, meio Strato. Enfim, uma mistureba. Agora eu tenho aqui os tipos de... Como é que a gente pode falar? De gabinetes, né? Então tem o clean, ó. Continua funcionando aqui o pré. Só que, no caso, o equalizador, ó, são essas funções aqui de baixo. Aqui em cima são as funções pros gabinetes. Então, ó, aqui é o gain. Tá vendo que mudou a distorção? Aí o grave vai ser esse aqui. O médio. E o agudo. Então, esse é o clean. Depois eu tenho o combo. Aí já são sonoridades mais de distorção. Aí eu ganho, ó. Agora aqui, esse é o combo. O tweed. Também a mesma coisa. O ganho, ó. Agora vem o stack. Aqui já é um pouquinho mais de porrada. Aqui, ó. Então. Um pouquinho mais... Mais porradinha, né? Agora o lead stack. Aqui já é um pouquinho mais de porrada. Aqui, um pouquinho mais porradão. E aí, ó. Então ficou legal ter esse som Então esse aqui é o do Rect Fire E perceba que eu só estou usando o pré Eu não estou usando o delay, não estou usando nem coros, nem trêmulo, nem distorcio, nem overdrive, nem nada Somente o gabinete, tá legal? Agora eu vou colocar aqui no equalizador Tá legal? No equalizador Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui E vamos trabalhar agora o reverb Então já falei do reverb, eu usei exatamente esse pedal, essa pedaleira Pouco reverb Reverb room E o reverb how Bem interessante usar somente o reverb também Eu costumo usar o room bem pouco, não uso muito, é só para dar um gazinho Bem de leve mesmo Bom, aqui é quando eu quero editar os pedais, ou seja, os meus bancos Tá legal? Então aqui não vai ativar nada porque está no manual E nem o right agora, se eu quiser, eu posso salvar o que eu acabei de fazer nesse banco aqui Mas eu não vou querer fazer isso daí Aí eu saí aqui no exit Aqui eu posso trocar o banco, aqui no caso é o NS Three Shoulders É meio que um noise Enfim, não vi muita diferença aqui não Tá legal? Vamos falar aqui do pedal já Eu tenho o pedal ao A, então quando eu aciono, eu tenho que apertar mais Tenho o voice Eu tenho a elevação da oitava Eu tenho a diminuição de oitava Aí volto aqui Aí eu venho aqui Virou um baixo Aqui quando eu quero modificar a modulação Então, por exemplo, se eu ativo esse aqui Aqui, o tremulo, ele está no tremulo Aqui eu consigo colocar mais de tremulo Ou então, por exemplo, do chorus Sem chorus Bem mais chorus Ou então, por exemplo, harmonista Ou então, o vibrato aqui Ou o quanto que eu quero de delay Então, no caso não está ativado o delay Vou ativar Aqui eu cortei o delay Agora eu só coloco aqui Olha como cortou Então, é bem interessante Então, é um recurso muito legal Aqui eu estou usando Quando ele está sem a luz Ele está no volume Tá legal? Muito simples mesmo Ele é meio que intuitivo Agora vamos pegar aqui Mexendo o comp Comp FX Então, começando aqui pelo comp Que é o compressor Então, ó Tá vendo? Estava com pouco volume É o peak, level, high, low Ele mantém a... Ele sustenta bastante o som Eu dei um toque só Então, eu pego É o quanto que eu quero De sustento Ou de sensibilidade Se eu desligo Olha, te ver Liguei Ele segura mais o som, né? Aqui é o ataque, né? Então, por exemplo Eu tiro o ataque Coloco mais ataque aqui, ó Significa que eu posso Tocar com mais sensibilidade Se eu encosto Só de encostar, ó Já sai o som Se eu tiro mais isso, ó Já não sai tanto o som E aqui é o volume, né? Então, esse é o compressor Tá legal? Esse aqui é um alto ao ar, né? E aí é o ataque Se eu coloco aqui Aumento aqui Vai dar mais o auá Nem preciso fazer tanta força Aí aqui eu tiro Agora o auá ao contrário, né? É o contrário Agora o slow gear Que tem a ver com aquela Aquela sensação de tocar Meio que violino Né? Olha só que legal Aí se eu coloco, por exemplo Uma distorção aqui É como se eu estivesse usando O pedal de volume aqui, né? Em conjunto com ele The fretter Isso aqui eu não tô vendo Muita diferença, né? É mais grave e agudo mesmo Aqui é o volume dele, ó É bem suave É bem sutil esse efeito É bem sutil mesmo Tá legal? E depois eu tenho aqui, ó Simulação do... De como eu quero utilizar Os captadores Por exemplo, single e humbucker Humbucker e single Perdão, desculpa Esse aqui é um single Se transformando num humbucker E agora um humbucker Se transformando num single E o solo Que normalmente é o captador da ponte Ele vem com muita potência Então esse é o compressor FX Tá legal? Agora a gente vai ter aqui Deixa eu só tirar aqui o celular Que tá vibrando muito Opa! Quase que eu caio Vamos pro overdrive e o distortion Então a gente aciona aqui, ó Perceba que eu tô utilizando o equalizador Vou começar com o boost O boost é só pra dar volume Se eu quiser eu posso colocar um drive nele Tirei, ó Ele dá um volume a mais Natural Seria uma simulação de um drive natural De uma caixa Tá legal? Também o tone O drive e o level O drive Quanto eu quero de De drive O tone Quanto eu quero mais agudo Um mais grave Um mais aberto Um mais fechado Enfim, como queiram chamar Natural O overdrive e um Um overdrive também Vou deixar tudo no flat aqui O blues Então mais pra essa sonoridade do blues O distorce O distorce O distorce bem Enfim, o distorce O clássico Vou diminuir o volume Uma distorção clássica O modern Já é mais porradão Bem nessa pegada Metal Que é aquele som aí Core Bem mais agudo É a coisa mais da porrada E o fãs Tá legal? São as distorções mais clássicas Que tem da Enfim, da marca boss Vamos tirar aqui E vamos pra modulação Modulação A gente vai ter o chorus Aí a gente tem o rate Key Depth Harmony Effect level Resonance Vou deixar tudo Meio que flat aqui Então tem o chorus É o chorus normal Todo mundo já conhece Se eu quiser bastante coisa Então perceba Que aqui a gente consegue Modular bastante o som Ao phaser agora Interessante o phaser Agora o flanja Esse é o flange Ou rótale Bem bacana Univibe Trêmulo E o vibrato Ele simula um pouquinho Do vibrato Né? É interessante esse efeito Harmonista Muito bacana também Octave Ele junta O som Aqui eu posso Por exemplo Aqui não tem Ele não funciona nada aqui Ele coloca mais uma E o delay Também tem um delay Aqui Bem bacana Eu tenho como Colocar o nível dele Quanto que eu quero Estão sacando? Então é um delay Meio que análogo Né? Agora vamos aqui Para o delay Em si A gente tem aqui Esse aqui Que é mais Esse aqui é bem curtinho Um delay muito próximo Um do outro Aqui Aqui eu tenho a opção De colocar na colcheia Tem pouco né? E aqui na semínima Bem interessante né? Tem que colocar aqui no meio termo né? Agora o de 100 para 990 milissegundos né? Percebe que já tem um tempo mais Com muito efeito aqui Aqui tá com colcheia e agora com semínima Agora o de 1000 por 6000 milissegundos Cadê? Mas viu que ele demora mais Vai demorar aqui também Aqui Demora um pouquinho menos E eu tenho a opção de Se eu pressiono isso aqui Por uns 4 2 segundos Eu posso Modificar o tempo do delay Aqui com tap tempo Ó 1 2 3 4 Eu vou tirar aqui Agora o delay análogo Você sabe que ele faz esse barulhinho Ó Bem interessante Modulante É uma modulaçãozinha né? Olha só O reverso Olha só Que coisa interessante Se eu uso por exemplo Com essa oitava aqui Fica bem interessante né? Eu já consigo criar sonoridade diferente O coro mais o delay ó Momentary Esse aqui Ele serve mais pra Por exemplo Na hora que eu quero tocar Aí eu pressiono Aí ele ativa o delay Ó Aqui não tem Apertei ó Ele vai ativar Se eu tiro a mão O pé daqui A mão daqui ó Ele corta Ele fica né? Mas o próximo delay que eu faço Não acontece nada Aqui é o tap tempo Um Dois Três Quatro E aqui Seria a opção de gravação Ó Um Dois Três Quatro Cadê? Não gravou Aí E por aí vai Aí é que eu apaguei Voltou tudo zerado né? Então percebam Né? Deixa eu tirar daqui Desacionei Aí Essa é a pedaleira É isso aqui que funciona Aí depois eu vou montando Eu posso juntar as coisas Compressor Uma modulação Mais o delay Mais o overdrive Aí eu quero salvar Eu venho aqui no write E salvo em algum banco Aí eu aperto de novo No write Ele já salva de novo Agora ó Deixa eu sair daqui Aí eu desligar aqui tudo Agora eu vou voltar aqui Pro banco ó Então aqui já tá salvo Deixa eu baixar o volume Aí eu quero editar Aí eu uso Como se tivesse no manual Então aqui só tem um delay Aí eu vou acrescentando a coisa O que tiver aceso É o que vai entrar É o que vai entrar Exatamente nesse banco Aí eu venho ó Não mexi em nada né? Acionei e desacionei Write de novo Aí ele vai piscar Aperto de novo Ele salvou Vou pro outro banco Aí aqui mostra O que que tá acionado Aí eu vou no edit Eu edito Pá 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 Write Salvei Ou eu posso Mexer Aqui mesmo Ele já vai alterar Aí eu quero Pô mas não quero que modifique Tá? Aí então eu simplesmente É... Não faço nada né? Troco de banco Ele volta ao normal Agora eu posso mexer Aqui mesmo ó Mexer aqui Na modulação Que é um chorus Aí eu venho E dou um write Ele salvou né? Então essa é a pedaleira Tá legal? Ela é bem simples de usar Claro tem que ficar fuçando Perceba que ó Eu já gastei aqui Praticamente 40 minutos Falando 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 E Eu consegui aí Basicamente mostrar Como ela funciona Por inteiro Tá legal? Não mostrei ainda A questão de gravação Puxar lá pra uma placa E tal né? Pra poder gravar no computador Mas Ela é basicamente Isso daqui gente Beleza? Deixa eu me despedir de vocês Olhando pra cara de vocês É isso aí gente Eu sou o Daniel Schermonti Aqui é o curso de guitarra online No curso Eu falo né? Dou essas dicas Pros meus alunos Quando eles pedem Tá? Vai ter um bônus Também Na verdade já tem um bônus Sobre pedais essenciais Tá legal? É... Quis dar aqui Mostrar mais ou menos Como funciona Não Não dá tempo De falar de tudo Porque É muita coisa É muita coisa Tanto que o vídeo Ficou enorme Mas eu acho que vale a pena Como forma de conhecer Mais o mundo Dos pedais Das pedaleiras Tá legal? E te convido novamente A conhecer o curso de guitarra online O link tá na descrição Tem meu whatsapp também Na descrição Tem o e-mail Tem instagram Tem twitter Tem a página do facebook também E muita coisa eu posto lá E... É isso aí gente Tá legal? Não esqueça que tem um ebook gratuito Sobre como tirar música de ouvido Que são as técnicas que eu uso Pra tirar música de ouvido Até hoje Tá legal gente? Então um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo